Vamos ver! Agora a sertanejda Manda vem! Encoste a tua cara assim Ao meu outro chão É Monta-tura doces A arte toda a pele Tem que chorar no meu homem Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Que chorar no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Se não faz de mim Amor Eu quero te fazer isso Porque Tem que chorar no meu ombro Eu juro que não vai embora 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 É Eu juro que não vai embora Tchau 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 Tchau